Muito bem. Obrigado. Olha, Haroldo. Ah, o Capitão Lasso Feito está aqui. Adivinha quem quase se candidatou ao salário de desemprego hoje? Eu desisto. Você. Mas o Sr. Corbin tem outras ideias. Ele fica tão sentimental no Natal. Grande novidade. É. Eu teria despedido você na hora. Feliz Natal pra você também. Com licença, Sr. Jones. Ô, Peltzer. Eu sou vice-presidente junto com 23 anos de idade. Quando eu tiver 25, eu vou ocupar o lugar do Sr. Corbin. Quando eu tiver 30, eu serei milionário. Agora, olha pra você. Tá praticamente sustentando toda a sua família. O mundo tá mudando, Peltzer. E você tem que mudar com ele. Você tem que ser durão. Durão. E ninguém é tão durão quanto você, Gerald? Não me chama assim, não. Meu nome é Gerald. O que quer tomar? Eu quero vodka com martini, mas mexa, não sabe? Você trabalha aqui? É, durante a semana à noite. Poderam não pagar uma garçonete a mais? Ah, isso é maravilhoso. É maravilhoso pra quem gosta de trabalhar de garçonete. Mais duas rodadas por pessoal da sinuca e por conta da casa, hein? Tá bom. Kate, você não conhece meu novo apartamento. Eu não conheci o antigo. Passa a conhecer. Eu tenho televisão por cá. Por que tal a gente jantar amanhã à noite? Eu tenho trabalho. Por que que você não diz ao Doric que está doente? Ele não pode diminuir o seu salário. Billy, é você? Eu sim, mãe. Eu estou aqui na cozinha. Feliz Natal! Feliz Natal, Jorge! Feliz Natal, cinema! Feliz Natal, empolho! Oi, mãe. Oi, querido. Feliz Natal, sua maravilhosa caderneta. Precisa de ajuda? Ah, quero preparar os ovos pra mim? Tá. Obrigada. As máquinas do seu pai trabalham tão bem as primeiras semanas, e eu vou ir para a sua casa. Use a pia. E foi, mãe? Algum problema? Não. Não, foi um filme triste. Como foi o seu dia? Tudo bem. O que a mãe fala? O que está errado? A senhora Diggle ligou novamente hoje à tarde.